Olá, companheiros e companheiras. Hoje se inicia oficialmente a campanha eleitoral. Serão 45 dias de discussão sobre os rumos da cidade. Eu estou apresentando novamente o meu nome como candidato a vereador para lutar por uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária e menos desigual. E por isso que eu integro a chapa do PT. A chapa do PT de vereadores e vereadoras, mas também apoiando a chapa majoritária com Gilmar Tato, prefeito, e Zaratini, vice-prefeito. Nós sabemos que os três governos do PT foram muito importantes para diminuir a desigualdade em São Paulo. E a gente quer um quarto governo para continuar avançando na luta contra a desigualdade por uma cidade mais humana, mais justa e solidária. Conto com vocês, nesses 45 dias, porta a porta, conversando com o povo, apresentando nossas propostas e levando o PT de novo para a Prefeitura de São Paulo. E se vocês me honrarem e o povo reconhecer, mais um mandato na Câmara Municipal, um mandato de luta, um mandato firme na defesa dos interesses da maioria da população de São Paulo. E aí E aí E aí